Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que nos estão a ouvir, sejam bem-vindos a mais uma conversa das vacinas de pensamento. Nós hoje temos connosco o professor José Martinho, que é doutorado em filosofia e psicologia, professor catedrático aposentado, foi durante vários anos professor nas universidades de Paris 8 e Paris 12, é autor de inúmeros livros e artigos publicados em Portugal e um estrangeiro, e é fundador e presidente da Antena do Campo Freudiano. Olá, José Martinho, muito obrigado por ter aceitado este convite. Eu que agradeço, eu normalmente até não aceito muito convite, mas achei interessante, super posto. Muito obrigado, e é por aí que eu vou começar, vou começar pelo, eu sei que o José Martinho está muito ligado ao pensamento de Lacan, e eu perguntava-lhe, para iniciar, se acha que o Lacan é um vírus ou é uma vacina? Sim, eu, bom, eu já calculava que me falasse de Lacan, eu não vou deixar de o fazer, mas eu quase que dizia assim à partida, que eu podia citar, quer dizer, eu por suposto, não é, que devido ao tema do programa, ou destas entrevistas, que até me parece ser assim uma espécie de, numa linguagem moderna, de uma série, não é? Este é mais um episódio, digamos, da primeira temporada desta série, que é uma linguagem muito atual se chama de Acinas do Pensamento. Precisamente. E presumir, de facto, devia perguntar quais eram os livros que me tinham marcado. É só uma maneira diferente de começar para personalizar, mas se quiser começar pela pergunta habitual, que vacinas é que tomou, que livros, que autores é que foram importantes para si, que criaram impacto e que de alguma maneira o vacinaram, entre aspas, para a vida, se quiser começar por aí, esteja perfeitamente à vontade. Não, eu, 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 pronto, vamos, vamos dizer assim, eu vou responder a todas as perguntas, inclusive à Adlaca, mas pareceu-me, pareceu-me que já que nós vamos aqui iniciar uma conversa que, no fim de contas, é mais uma, não é, muitas outras, já que isto pertence a uma série, eu pensei que talvez fosse melhor, não sei se isso lhe agrada ou não, mas pronto, que trazer qualquer coisa que fosse um bocadinho inédito, relativo a um episódio inédito na série, digamos assim. Sim, senhora, parece-me muito bem. E, então, pensei que eu podia, de facto, citar desde já muitos autores que marcaram a minha vida, ou pelo menos a minha juventude, entre os quais alguns que alguns dos seus convidados já falaram. Pensa, em particular, em Marx, Nietzsche e Freud, que foram três pensadores, como Michel Foucault, a dada altura chamou-vos pensadores da suspeita, não é que, bom. E podia também citar muitos outros nomes de autores que tiveram sua importância na minha vida e que são ainda, e vejo até também para os seus convidados, que são ainda grandes referências do pensamento contemporâneo. Alguns deles eu até tive o prazer de os conhecer pessoalmente em Paris, eu vivi lá há muitos anos, como disse, e digamos que eles, por uma razão ou outra, tiveram uma influência sobre a minha maneira de pensar, fazer, etc. Mas pensei que o que haveria de mais inédito a trazer é qualquer coisa que eu tinha que retirar ou extrair da minha própria experiência como psicanalista, que é isso que eu sou essencialmente ou basicamente. E o que é que esta minha experiência, que já é longa, extensa, me ensina cotidianamente? É que o livro, o primeiro livro, e o livro talvez convinha que cada um começasse a ler, é o livro que já tem escrito dentro de si. É o livro, digamos, desse outro que está dentro de si. Eu até meto isso com uma letra maiúscula, não é o livro de Deus. É o livro de todas as palavras que influenciaram o modo de ser e de estar de cada um. quer essas palavras tenham sido ditas pelos pais, na família, pelos professores nos diferentes graus do ensino, desde a infantil até a universidade, que sejam palavras que nos disseram os nossos amigos, amores, inimigos, etc. Que essas sejam palavras que os padres pregam nas igrejas, que essas sejam palavras que os políticos que defendem causas dizem, não é, ou que militam pela conquista do poder de Estado e pelo governo da sociedade civil, que essas sejam palavras que os poetas, os pesadores, etc. escreveram e que também nos tocam. Bom, mas o que eu dizia, não é, é que o livro que me parece ser o crucial, aquilo que é absolutamente importante de ler, é aquilo que nós já temos dentro de nós, cada um de nós tem, e que não é, que é um efeito de todas essas palavras, mas nem todas essas palavras constituem esse livro, ou seja, muitas dessas palavras, temos falado quase de um mar de palavras, muitas dessas palavras apenas entraram nos ouvidos, e saíram também pelos ouvidos, não é, e por isso é apenas algumas delas, às vezes até um número muito limitado, que tiveram de facto uma importância, que se imprimiram em nós, e que continuam a ter efeitos incalculáveis sobre a nossa existência. A qual nós não temos muita consciência. Era esse o ponto a que eu queria chegar, de facto, é que essas palavras que tiveram um impacto importante, e muitas vezes insensato, não entendemos muito bem o que é que se dá, não são normalmente aquelas que ficaram guardadas na memória, ou aquelas a que a consciência tem, digamos, de novo acesso. São palavras que estão lá, que geram constantemente mal-entendidos, mal-entendidos que estão sempre presentes em todas as relações humanas, e que têm efeitos de facto muito importantes sobre a nossa existência. Professor Martín, mas deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Eu estou a reparar que dá uma grande ênfase à ideia da palavra, mas não podem ser experiências, não podem ser emoções, não podem ser aspectos vivenciados, outro tipo de recordações, porque eu sei que, eu percebo que lhe digo a palavra, mas... Porque eu sei que está muito ligado... Pronto, eu não quero chegar ao Lacan, mas percebo que é acusado em termos de palavra, mas por isso é que eu lhe faço esta pergunta. Acha que a palavra é mesmo essencial? A palavra é essencial porque é, digamos, a diferença específica da nossa espécie, não é? Ok. Nós somos animais, mas somos animais, certo modo, contra a natura, na medida em que nós somos os únicos que falamos. E antes de falarmos, somos falados, não é? Daí que eu tenha falado dessas palavras que nos tocam, e isso são experiências, não é? Por exemplo, um insulto, uma palavra de amor, isso provoca imensas emoções, pensamentos, etc., não é? Ou seja, as palavras não são coisas inocentes. Mas, de facto, a ideia que nós temos, isso na psicanálise, que é essencialmente uma prática da palavra, eu falo da arte, da prática psicanalítica, do psicanalizar, eu não gosto de chamar isso clínica, nem psicoterapia, nem nada, mas isso, o nosso instrumento é a palavra, não é? É alguém que fala psicanalista, o psicanalista escuta e de vez em quando abre a boca para... E esta associação à cura pela palavra, que está mesmo muito no início... Sim, Freud começa de ser de novo por aí, quem ensinou isso foi uma senhora, não é? Ficou conhecida na história da psicanalizar por Ana O, foi que, realmente, o que ele e o seu colega Bróia estavam a fazer no início era uma cura pela palavra, estavam a falar livremente, e a força de falar, e estabeleceu uma relação a partir daí, ela começou a sentir os seus sintomas a desaparecerem. Por isso, o que eu dizia num primeiro momento é que é importante, é crucial, antes de pensarmos em ler outros livros, e há muitos, não é? Há uma biblioteca que nunca mais acaba, e cada vez mais, não é? Estão agora com os novos meios tecnológicos. Mas antes disso tudo, o que é crucial para cada um, que é pelo menos a minha opinião, e é isso que eu estou tentando dizer, quer dizer, é, no fim de contas, fazer a sua psicanálise. José Martinho, mas, de certa maneira, para poder chegar a essa conclusão, teve que chegar ao que teve que ler alguns livros, que foram impactantes. Também já lá foi, mas não foram os livros que me levaram à psicanálise. Isto é, quer dizer, o que eu estava a tentar dizer é que ler esse livro é o mais importante. O essencial. O essencial, e era, digamos, o convite que eu faria de qualquer um. Certo. Porque, sabendo o que é que está nesse livro, nós podemos distinçar melhor das preciosidades ou dos disparatos que nós encontramos nos outros livros. Mas deixe-me fazer uma pergunta muito concreta em relação a isso. O problema é que nós, sozinhos, não podemos ler esse livro. Precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que nos ajude a ler esse livro. O melhor é que é um psicanalista. Se calhar o psicanalista é mais um testemunho. Mas eu diria assim, uma psicanálise, a este nível, podemos dizer que é uma leitura em voz alta desse livro, na presença de um outro, que pouco a pouco vai entrando também nesse livro. Ok. De certo modo, permite uma melhor leitura, uma leitura mais elucidativa desse livro. Mas é essencialmente isso. E eu digo, por experiência própria, não só porque eu também já li o meu livro, digamos assim, e depois de ter lido o meu livro, eu nunca mais li um livro da mesma maneira como li antes. Eu tive, já li muita coisa, basta ver os meus cabelos brancos. Mas é diferente ler um livro depois de fazer a sua psicanálise, ou de ter o seu próprio livro, ou não. Mas este é, digamos que é o primeiro passo. O primeiro passo, que eu diria assim, como vacina. Não sei se é só para o pensamento, mas é para a vida, não é? Por exemplo, fazer uma vacina, que é fazer a sua própria psicanálise. E fazer até ao fim. Não é apenas iniciar ou fazer durante algum tempo. É levá-la até às últimas consequências, não é? Do início até ao fim. Porque é só no fim que nós podemos saber algo desse livro. Aliás, é o que acontece quando nós lemos um livro, ou assistimos a um filme, é só no final, de certo modo, que nós temos, começamos a ter uma pequena percepção do que é que se tratou, não é? E é algo que varia muito de pessoa para pessoa, não é? De situação para pessoa. Aliás, há filmes que, por exemplo, também há livros, mas há filmes que sublinham isso. O Citizen Kane, por exemplo, que gosta do Nuel, se nós não assistimos à última cena, nós se calhar nunca percebemos bem o que é que se trata, não é? Ou seja, é só no fim, é só no fim que nós acabamos por perceber o que veio antes, não é? E nesse aspecto é importante que uma análise seja levada até ao fim. Mas, para não ficar completamente desiludido... Não, não fico... Nem eu lia nisto, nem as pessoas que eventualmente esperavam outra coisa de mim, porque eu estou a dizer, eu vou, apesar de tudo, citar dois nomes de, digamos assim, de autores, entre aspas, que marcaram, e continuam a marcar, eu não diria bem a minha vida, mas a minha mudança de vida, porque tudo isto me fez mudar de vida. Expressão até é do Fernando Pessoa, que é um dos autores que eu citarei, e os dois nomes que eu citaria, era Jacques Lacan e Fernando Pessoa. No caso de Lacan, até porque o Dini já se referiu a isso, não é? Até começou por aí. É o nome mais óbvio, porque Jacques Lacan foi o psicanalista, de certo modo, que me ajudou a vencer as minhas próprias resistências à psicanálise, ou seja, que me fez ver que era preciso ler o tal livro. Não só me fez ver isso, mas me ajudou muito a saber escutar aqueles que vêm hoje ler esse livro que estão dentro de si em voz alta. Nesse aspecto, Lacan permanece ainda, porque eu nunca encontrei outro colega, digamos assim, à partir de nós foi ver um colega, uma pessoa de outra dimensão, mas hoje em dia, enfim, foi um psicanalista como eu sou hoje, posso dizer que é este nível que se tornou um colega, mas eu nunca encontrei ninguém que estivesse, digamos, à altura dele. Mas deixe-me só falar esta pergunta, para mim é fundamental. Acha que o Lacan está acima de Freud? O Freud foi o inventor da psicanálise. Todos os psicanistas, de certo modo, são freudianos, queres eles saibam ou não. Sim. Estão nessa narrativa. Sim, se quisermos, houve de facto um acontecimento, que foi o nascimento da psicanálise, não é? Freud quem inventou, ela não existia antes, e todos aqueles que são psicanistas, de certo modo, são todos freudianos, não é? E Lacan começou mesmo por promover um doutor na Freud, ou regressa a Freud, porque eu considerava que na altura, sobretudo em França, não se lia Freud, e chamava-se que isso de desenvolver Freud, ou ir mais além de Freud, sem ligar, ou sem dar a devida importância ao que Freud efetivamente tinha dito, escrito, etc. Pronto, feio. Por isso, a esse nível, Lacan vem sempre depois de Freud. Mas por aquela razão que eu invoquei há pouco, que é que muitas vezes o que vem depois permite entender o que está antes, eu considero que até hoje, não pode ser que encontro um dia deste alguém, eu ainda não consegui pessoalmente, não digo a conseguir, e é outra coisa, mas dar um, esclarecer ou elucidar Freud tão bem como Lacan, isto claro, seria uma longa discussão. Sim, sim, mas eu percebo melhor, até porque se chama, por exemplo, Antena de Campo Freudiano, porque é que, normalmente, as escolas lacanianas têm sempre o nome Freud no seu título, é um aspecto muito interessante. Hoje em dia já não, mas Lacan, na última conferência, em Caracas, na Venezuela, ele começou por dizer àqueles que se juntaram, que vieram, de propósito, até à América do Sul, assistir ao que ele tinha para dizer, muitos vieram, todo mundo, ele começou por dizer aquilo que seriam os seus alunos, entre aspas, como é que as coisas seguiam o seu ensino, vocês quiserem, sejam lacanianos. Eu continuo freudiano, ele não podia ser lacaniano, não é? Ele manteve essa referência a Freud, mas o que os seus alunos de Lacan, dizendo assim, tentaram entender é que, de facto, o que Lacan disse sobre Freud esclarece, não só Freud, mas muito do que se disse à volta, em torno, em ordem e extra, Freud. Certo, sim. De qualquer maneira, queria citar outro autor. O Fernando Pessoa. Que é o Fernando Pessoa, que aparentemente é, assim, mais esquisito. Porquê que eu cito a Fernando Pessoa? Para mim faz todo sentido, devo dizer que foi, provavelmente, o poeta que mais me marcou até hoje, e eu, durante muito tempo, fui dizer, e disse muitos poemas, e o meu deleição era quase sempre o Fernando Pessoa, nomeadamente o Álvaro de Campos. Sim. O Fernando Pessoa, hoje em dia, o que se conhece o Fernando Pessoa é talvez um terço do que há para conhecer, e eu estou convencido, eu não sou a única, muita gente, sobretudo daqueles que trabalham no espólio, que estão ligados a assuntos mais específicos, que consideram, eles sabem que o Pessoa está a ser traduzido e lido em todo o mundo, e pensam que ele terá muito mais presença ainda no século XXI. Para mim foi um autor importante por várias razões. Eu li-o ainda em Portugal, ainda novo, voltei a descobri-lo ou redescobri-lo em Paris, foi lá até que eu escrevi e publiquei os meus primeiros textos sobre o Fernando Pessoa, e por volta de 2000, depois o livro foi publicado em 2001, eu escrevi um livro que se chama Pessoa e a Psicanal, onde, de certo modo, eu juntei os dois nomes, ou seja, citei há pouco, Lacan e Pessoa. E esse livro foi, já não tem a ver propriamente com aquele livro que eu tinha dentro de mim, mas tem a ver com o passo seguinte, que é de conseguir deixar de ser o papagaio do outro, ou definir o seu próprio desejo em função do que o outro quer, o outro em geral, não é? Sim. Mas, de certo modo, ter a sua própria voz ou escrever o seu novo livro. E eu colocaria esse Pessoa e a Psicanálise como do lado dos novos livros, não daqueles que eu tinha dentro de mim, mas dos novos livros. E talvez tenha sido o primeiro, porquê? Porque foi, a partir da sua publicação, foi o que eu chamaria o meu maior sucesso literário. Ou seja, foi um livro que foi apreciado por muita gente, não muito cá em Portugal, porque em Portugal é sempre muito complicado, mas, por exemplo, no Brasil é muito conhecido e que não só me fez conhecer imensa gente e até amigos, como recebi muitos convites para ir falar disso ao estrangeiro, em particular ao Brasil, o que faz que foi um livro importante na minha vida, também me fez mudar coisas na vida. E a paixão, digamos, para o Fernando Pessoa, continua. E muito recentemente, no mês de dezembro de 2020, eu publiquei a convite à partida daquele que é hoje o grande editor, mas o mais conhecido da Fernando Pessoa, o Gerónimo Pizarro. Pessoa, publiquei na revista especializada, que se chama Pessoa Plural, um ensaio sobre o mesmo tema, que foi a psicanálise, mas que eu intitulei Não Há Sossego, que é retirado do livro do Desa Sossego. E o meu grande objetivo neste livro, que é um ensaio, mas que é um livro, e que terá mesmo ter a forma de um livro, é de introduzir o desa Sossego na psicanálise. Neste momento acho que é o mais importante. Desa Sossegar os psicanalistas, tal como eles existem, e importar esse, ou exportar da literatura, digamos. Como aliás os psicanalistas sempre fizeram para a psicanálise um termo, nós chamaríamos um significante novo que permite fazer mexer as coisas, sobretudo no campo da psicanálise. Ou seja, se finalmente eu tivesse, como é esse ensaio, esse texto, que neste momento mais me mobiliza, que começa a ter também os seus ecos, se eu tivesse que dar um conselho de leitura, diria assim, leiam esse. Precisamente essa é a pergunta que costumo fazer para terminar as conversas. E ainda por cima, pode-se ler gratuitamente, porque há um link na internet, diretamente, que são 60 ou 70 páginas, mas que eu considero que é um texto bem importante. E, portanto, para além desse texto que eu irei depois colocar no final, na bibliografia, tenho mais alguma sugestão de leitura que possa dar. Não se esqueça que muitas das pessoas que nos estão a ouvir são alunos de balas atos, mas não só, mas quer dizer, mas eu, quando criei este canal, tinham-se em mente, sou Franco, porque eu sou professor deles, e foi um pouco a pensar nesse público que eu criei este canal, e, portanto, tenho mais algum livro que queira sugerir que possa funcionar como uma espécie de vacina, entre aspas. Isto deve ser de uma metáfora. Eu, eu, eu... Mesmo dentro do Lacan, por exemplo. Eu sei que o Lacan não é fácil de entrar, não é um autor, nada fácil de entrar. É, é um, é, não só não é fácil, mas tem que se ler Lacan com a mesma intensidade, como pessoa descrevia aquilo que o animava, não é? E, não sendo fácil, eu não sei se é o livro, se são livros aconselháveis para para os alunos das Belas Artes do Porto. Eu sei que há pessoas nas Belas Artes, no Porto como em Lisboa, interessadas por Lacan, mas, em geral, não sei. Agora, eu posso, 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 posso até lhe enviar, não sei, dois ou três livros, não sei. A ideia era mesmo essa, era que me enviasse depois uma pequena, uma pequena bibliografia que eu pudesse acrescentar no final, que eu acrescento sempre no final de cada episódio uma pequena lista de livros, de sugestões de leitura, para, para introduzir, para, para mapear, digamos assim, e ajudar as pessoas que quiserem entrar neste campo a perceberem melhor como é que poderão fazer, que é o, portanto, estarem mais orientados, digamos assim, é um pouco, é um pouco, porque isto nem sempre é fácil começar, e eu lembro que, aliás, foi uma das perguntas de um aluno meu que me fez também criar isto, que foi, professor, isso tudo é muito interessante, mas para onde é que se começa? E é, de facto, uma pergunta que não é fácil, não tem uma resposta fácil, não é? E por isso... De facto, depende muito de cada um, eu comecei coisas pelo mais difícil, nem sabia onde é que me ia meter e depois, porque daqui a pouco as coisas foram assim. Há mais um inconveniente, é que Lacan não está praticamente traduzido em português, não há praticamente nada de Lacan traduzido, eu estou sempre a ler os textos no original, mas nem sempre é possível. No Brasil há muita coisa traduzida, as traduções não são muitas vezes as melhores, não quer dizer, também não é fácil traduzir, mas pronto, eu poderei eventualmente indicar um ou dois textos que me parecem assim mais acessíveis. Pronto, e acho que pronto, acho que pronto, que é isso que vamos fazer, então eu vou acrescentar depois esses textos no final desta conversa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua partilha e até sempre. Está bem, até breve. Tchau, tchau.